Bom, eu vou resolver esse exercício agora usando a lei dos cossenos. Olha bem, quem tem habilidade de trabalhar com ângulo, habilidade com trigonometria, os exercícios resolvendo pela lei dos cossenos, os exercícios de determinar a força resultante principalmente, se você trabalhar com a lei dos cossenos, a resposta sai rápida, só que você precisa ter muita habilidade para isso. Agora, se o objetivo é aprender e utilizar a lei dos cossenos, ela é excelente para você poder resolver uma série de outros problemas que você vai encontrar por aí. Então, aqui como é que a gente vai proceder? Primeiro, eu vou pegar essa força P aqui, essa força P vale 40 e o ângulo dela é 20 graus. Então, eu vou desenhar aqui a força P, esse valor vale 40 e este ângulo aqui eu sei que ele é 20 graus. Agora, a partir deste ponto, que seria onde terminaria ali a força P, eu vou desenhar a força Q. A força Q em relação à força P, em relação, estou prolongando a força P aqui, ela forma 25 graus. Então, estou colocando ela aqui, 25 graus, seria a nossa força Q e ela vale 60 newtons. O que eu faço? Fecho um triângulo. Como? Unindo a força, o ponto de aplicação da força P com o vetor lá na ponta da força Q. Então, aqui eu vou obter quem? Vou obter a minha resultante. Por que eu falo que ela acaba se tornando rápida? Se eu traçar aqui uma linha, como eu já fiz esse traçado aqui a partir desse ponto, eu sei que aqui tem 20 graus. Essa linha aqui, que eu estou prolongando o vetor P, se eu der a volta nessa linha, ela vai formar 180 graus. Daí, eu vou descobrir o quê? Que este ângulo interno aqui vai ser a diferença de 180 para 25, que ele é 155. Então, observa o seguinte, como eu quero determinar a resultante, eu vou usar leitos cossenos. Por que eu vou usar leitos cossenos? Olha bem. Vamos lembrar a lei dos cossenos. R quadrado, ele é quem? Ele é o valor desse cara aqui, que é o P quadrado, mais o valor desse cara aqui, que é o Q quadrado, menos duas vezes o P vezes o Q, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O cosseno do ângulo entre eles vai ser o cosseno de 155. Então, para você calcular a resultante usando a lei dos cossenos, fica bem rápido. R quadrado é quem? O P vale 40, então vai ficar 40 ao quadrado. O Q vale 60, vai ficar 60 ao quadrado, menos duas vezes 40, vezes 60, vezes o cosseno de 155. Você já encontra o valor da resultante direto. Eu já fiz aqui, vai dar aproximadamente 97,7. Esse é o valor da resultante calculada. Agora, qual vai ser a direção dela? A direção dela, eu poderia fazer de que maneira? Eu quero descobrir este ângulo. Vou mudar aqui a cor. Quero descobrir este ângulo aqui. Então, o que eu poderia fazer? Este ângulo aqui está oposto a este cara aqui. Certo? Então, eu posso fazer assim. R. Agora, eu estou usando quem? Deixa eu só anotar aqui. Agora, eu vou usar, para achar o ângulo, este ângulo alfa, eu vou usar a lei dos senos. Então, com a lei dos senos e a lei dos cossenos, você resolve rápido. Então, para usar a lei dos senos aqui, o que eu vou fazer? Eu quero descobrir este ângulo. Para eu descobrir este ângulo, eu teria que ter pelo menos este lado, que está oposto a ele, que eu tenho, que é o valor desta força, que é o valor de Q. Certo? Então, eu ficaria com o quê? Eu ficaria com Q, que é o valor da força, sobre seno de alfa. Tem que ser igual, eu conheço este cara, que é o R, que eu acabei de descobrir, dividido pelo seno deste ângulo, que é o seno de 155. Então, continuando aí, o Q eu conheço vale 60, 60 sobre seno de alfa, é igual 97,7 sobre o seno de 155 graus. Com isso, eu vou encontrar ali, um ângulo alfa, de 15 graus. Só que este aqui, não é o ângulo da direção da resultante. O ângulo da direção da resultante, é a soma deste ângulo, que eu acabei de calcular, mais os 20 graus, que tem aqui, em relação à força P. Então, o ângulo que eu vou ter, para esta resultante, vai ser a soma dos dois. Então, vai ser 15, mais 20 graus. Então, a resposta vai ser uma resultante, de 97,7 newtons, formando um ângulo, no primeiro quadrante, de 35 graus, que é a soma destes 15 graus, mais os 20 graus que eu tenho aqui. Então, se você, ainda não tem esta habilidade, treinar bastante, é uma das formas, que você vai conseguir chegar, a utilizar essas leis, de forma com que ela vai ajudar bastante, você resolver outros tipos de exercícios, outros tipos de problemas, trabalhando com a lei dos senos, e a lei dos cossenos, de maneira bem rápida. Observe aqui, ela é válida, também, não posso esquecer disso, ela é válida, sempre quando você está trabalhando, com um sistema de forças, de forma com que você tenha ali, três elementos, para poder formar um triângulo. Uma outra situação aí, ficaria um pouco mais complexa, aí você teria que partir, para a decomposição de forças, que acaba sendo, uma condição mais pragmática, de resolução, porém, a condição para você resolver o problema, seria uma condição melhor, e mais segura, de chegar no resultado. E aí,